O coração de Jesus, para louvar o coração de Jesus, bem dizer o coração de Jesus, quando você comunga com fé, você sabe, é o coração de Jesus entrando no seu coração. Não, cada vez que você comunga, cada vez que você celebra a Santa Missa, é o coração de Jesus tornando o seu coração. Aí o coração grande, imenso de Jesus, que toma o seu coração. O seu coração, quando você comunga, quando você celebra a Eucaristia, se torna o coração de Jesus. Você se torna Jesus quando você comunga. Portanto, o coração de Jesus pulsa, e pulsa forte, bate forte no seu coração. Creia nisso. Essa união sua com Jesus, pelo amor, pela devoção, pela adoração, pela comunhão eucarística, é real, é verdadeira. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue entregue, dado por vós. É o meu coração, é como se Jesus dissesse, o meu coração, de novo, eu te dou. O meu coração sangrando, de novo, eu te dou. Para demonstrar o quanto eu te amo. Portanto, busque pela Eucaristia, pelo amor à palavra de Deus, pela participação nas SEBs, de modo especial, porque é a prioridade da nossa paróquia, os encontros nas SEBs é um modo muito bonito, real, verdadeiro, de a gente ter acesso, para a gente adentrar, conhecer mais, o coração de Jesus. Pleno de amor por todos nós. E uma outra coisa importante. Uma só missão, assumida por todos. É o tema da vigésima quarta festa do coração de Jesus. Em preparação, já, ao nosso jubileu de prata. Uma só missão. Nessa missão, eu queria que você pensasse no evangelho de hoje, para a gente entender um pouco. O que aconteceu? Os apóstolos estavam numa barca, estavam no mar. E o que aconteceu? Começou uma ventania. Começou as ondas, as ondas se levantarem contra a barca. E eles estavam com medo. Estavam já, estava já entrando água dentro do barco. O que acontece? Eles reclamam para Jesus. Mestre, você não vai fazer nada. Não te importa que pereçamos aqui, morramos afogados? E aí a gente pensa nos desafios que a igreja enfrenta. Até que vocês olhando aqui, agora não dá para ver tanto, mas essa igreja aqui foi construída, pensando numa barca. é uma barca, essa foi a intenção. E dá para a gente imaginar que é uma barca, fazendo uma forcinha. Mas é assim. A gente pensa nessa barca que é a igreja, que enfrenta ondas, que enfrenta ventanias, de perseguição, de problemas internos, de problemas da sociedade que ataca a igreja, da sociedade que muitas vezes não acolhe as verdades que a igreja prega, daquilo que Jesus afirmou, enfim, tantos desafios. Mas também penso em você que passa por dificuldades, você que nessa barca, que é a igreja, você também é igreja. É parte, é membro desse corpo que é a igreja. A gente pensa nos desafios que você enfrenta, que a sua família enfrenta, a gente pensa nos desafios que a igreja enfrenta para evangelizar. São muitos os desafios. São muitos. São muitos. E nessa festa do coração de Jesus, tendo esse tema, uma só missão assumida por todos, o Senhor vem e fala assim, olha, diante desses desafios todos que você tem, na sua casa, na sua rua, na sua pastoral, na comunidade, no seu trabalho, onde quer que você esteja, diante de todos esses desafios, não tenham medo. Não tenham medo. Ou, melhor ainda, Jesus dá um puxão de orelha e fala assim, por que que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Será que ainda vocês não entenderam que eu estou com vocês, e que eu cumpra a minha promessa de estar com vocês, de acompanhar vocês? Então, não tenham medo dos desafios que se apresentam. Não tenham medo dos problemas, das perseguições, porque eu estou com vocês. Nós cremos e sabemos que a nossa força está nele, gente. Então, quando Jesus vai na frente, e nós proclamamos que ele é o Senhor, e ele vai na frente, que a obra é dele, que a palavra que nós anunciamos, não é nossa, é dele. Por isso ela tem força, por isso ela tem o poder, de tocar os corações, mais endurecidos, que a graça, chega antes de nós, quando nós evangelizamos, e nós cremos nessa graça, que toca, que transforma, que converte os corações. Então, é ele que está à frente, é ele que tem que ser anunciado, e quando isso está certo, na nossa cabeça, e no nosso coração, aí sim, a gente vai experimentando, pouco a pouco, que esse reino vai crescendo, como aquele fermento, que colocado na massa, ele não aparece tanto, mas faz toda a diferença, as coisas de Deus, vão acontecendo, as pessoas vão experimentando, esse amor do coração de Jesus, as pessoas vão se sentindo, mais acolhidas, por Jesus, por conta do que? Da nossa presença, da nossa atuação, da nossa disposição, do nosso testemunho cristão, as pessoas vão percebendo isso, portanto, sinta-se hoje chamado, e chamado pessoalmente, pelo próprio Cristo, e chamado pelo nome, eu preciso de você, para essa missão, essa missão é sua, e mais uma vez eu digo, já disse outras vezes, durante essa novena, e mais uma vez eu digo, não se esqueça, coordenador de pastoral, agente de pastorais, de movimentos, diáconos, ministros, Edir, Padre Edir, Seminarista Fabiano, todos vocês, zeladores, animadores de séries, todo mundo, escute, escute, a prioridade, da nossa paróquia, na evangelização, é a séries, priorize a séries, se um coordenador, de pastoral, vier perguntar, para o meu padre, eu tenho uma reunião, eu tenho duas reuniões, durante a semana, da minha pastoral, e uma reunião da séries, e, qual que eu devo ir, padre? Falei, na séries, vai na séries, depois se se vir com a sua pastoral, é prioridade, a sua presença ali na rua, se reunindo com os outros, rezando com os outros, esse é o testemunho fundamental, primeiro que você deve dar, as outras coisas, vem depois, eu sinto que eu tenho, falar isso de uma maneira, bem clara, bem objetiva, para que vocês todos, também, verifiquem lá na sua rua, no seu setor, porque eu sei que tem setor, que tem rua, que está minguando, que está fraque, que quase ninguém vai, passa lá o convite, a pessoa convida, 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 a pessoa nunca pode, é caminho das índias de um lado, é preguiça do outro, é futebol do outro lado, é preguiça mesmo, é acomodação, sei lá o que que é, cada um tem uma desculpa, e depende de mim, porque a igreja de Jesus Cristo, naqueles que estão afastados, já que o Geraldinho também falou, que tem afastado, aliás, semana que vem, você vai ter Deus afastado, estou brincando, estou brincando, os afastados de Jesus, os afastados da igreja, sabe onde eles moram? lá na sua rua, vão pensar que eles moram lá na Amazônia, não, lá na África, não, os afastados, moram lá na sua rua, é o seu vizinho, é o vizinho da frente, é o do lado, é lá, então se a gente não pensar na base, que é lá na sua rua, a gente fica capengando na evangelização, pense nisso que eu estou falando, que é muito importante para você, muito importante para a paróquia, e nesse dia, sobretudo, eu louvo a Deus, por fazer parte dessa paróquia, por estar celebrando essa festa, louvo a Deus, por manifestar de modo tão bonito, para essa comunidade, o quanto Ele ama, perdoa, acolhe, e a gente experimentou isso a semana inteira, e hoje está sendo o ápice, o momento mais bonito, mais importante, da nossa festa, amém. vamos agora, para a gente, vamos agora, vamos agora, vamos agora, a gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Obrigado.